Tudo fica tão bom quando você está aqui As coisas ficam mais leve Sua vibe me tira da bad Pra onde tu for Espero que me leve Baby, não me esquece Baby, não me esquece Ela me deixa na loucura Seu corpo é uma obra de arte Me sinto na lua Roubaria todas as estrelas E colocaria na sua rua Pra toda vez que cê passar Iluminar em suas curvas O tempo é só um detalhe Você pelada parece mirais Uma paisagem Seu corpo é o caminho Seus olhos são a passagem Me levam no paraíso Me viciei no seu sorriso Foda que eu nunca resisto Não sei o que cê tem Juro que procurei em outros copos Mas não encontrei em ninguém O efeito que me causa Depois de um sexo longo, uma pausa Por mim você nem voltaria pra casa Fica mais um pouco Te pego um copo d'água Seu jeito, seu toque Ela é meu trevo da sorte Quando chega Rouba toda cena Eu ganhei na mega cena Pra você, baby Escreveria mais de mil poemas Mais de mil poemas Pra você Só você Tudo fica tão bom Quando você está aqui As coisas ficam mais leve Sua vibe me tira da bad Pra onde tu for Espero que me leve Baby, não me esquece Baby, não me esquece Eu conto as horas pra te encontrar Te deixo solta Porque eu sei que vai voltar Eu tenho um plano Deixa eu te contar A gente foge pra Dubai E vive a vida por lá Tô juntando money Correndo contra o tempo E fazendo meu nome Hoje tava vendo suas fotos No meu telefone Cada clique que cê dá É uma beleza Espetacular Várias queriam ser você Mas não tem como copiar Ela é tipo um diamante Cada minuto do seu lado É tão importante Sei que cê tem medo Mas aproveito o constante A vida é tão constante Tão constante Tudo fica tão bom Quando você está aqui As coisas ficam mais leve Sua vibe me tira da bad Pra onde tu for Espero que me leve Baby, não me esquece Baby, não me esquece Da-lulis 고-a-lis A-lis 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 E aí